Fala galera, beleza? Eduardo Brás falando aqui. Este é o canal Eu Jogo no Gol e hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. Muito bem pessoal, antes da análise eu queria já pedir pra você dar aquela curtida no vídeo, se inscrever no canal pessoal e não esquece também de ativar as notificações, assim você fica sabendo de todas as análises e não perde nada, tá bom? Então gente, vamos falar hoje mais uma vez de Reust. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui outro modelo que eu trouxe lá do Peru que é essa aqui ó, é a Reust Fit Control Pure Contact SSG, tá? Esse modelo aqui ó, olhando pela embalagem, você já vê que é um modelo de fabricação argentina, tá? Foi feito na Argentina e eu vou mostrar pra vocês a análise dela hoje, hein? Vamos lá, é um modelo bem interessante Vamos abrir, olha só, uma luva bonita, eu vou mostrar pra vocês primeiro aqui ó, nos detalhes Olha só Bem bacana, né gente? Vamos então aqui analisar um pouquinho essa luva Essa luva ela tem aqui um corpo todo em neoprene Certo? Ela tem o... Não tem látex, não tem borracha É aquela luva também leve, feita para ser leve Da mesma forma da Reust Frechia que eu havia já mostrado pra vocês Essa aqui é uma luva leve, tá bom? E a diferença, digamos assim, dessa aqui para a Frechia É a Palma, porque a Frechia ela utiliza o látex top de linha que é o látex G3 da Reust Já essa daqui utiliza o látex SSG Também é um látex profissional, tá? Mas é uma linha um pouco inferior Então gente, eu vou mostrar pra vocês aqui ó, tá até escrito Pure Contact Temos também o número 9, olha, que vem aqui, o número da luva vem estampado aqui na palma Ela vem nesse corte que eu já havia mostrado pra vocês O mesmo corte da Frechia é o corte Evolution É o Evolution Negativo, né? Porque ele é em negativo e as pontas dos dedos são o whole finger, tá? Pra garantir mais contato com a bola Vamos então vestir a luva e ver como que ela fica, hein? Olha lá, ela vem escrita aqui também, ó A Symmetric Cuff, né? Que é o modelo da luva, né? Que eles chamaram Tem um elástico aqui, ó, na munhequeira Eu gosto dessa munhequeira Ela prende super bem na mão Ó, o velcro é super, super eficiente Olha só, vamos colocar a outra Isso, tô Aqui Assim Aí, vamos lá então, gente, olha só Olha só, uma luva bem bonita, galera Olha só Fica show, né? Então, é uma luva leve Uma luva que é ideal para goleiro Que tem uma certa técnica também Da mesma forma do modelo Frechia E... Uma luva que o ideal é você utilizá-la com... Sempre úmida Porque é uma palma, digamos, um pouco frágil Porque é um SSG É uma palma soft, né? Seria um super soft É uma palma frágil Então, se você for jogar com ela Você joga com ela Sempre úmida Para garantir maior durabilidade Então, gente Eu vi... Eu vejo, assim, uma luva muito bem construída Não vejo... É... Grande diferença Para o modelo europeu Apesar dessa daqui ser argentina Eu vejo que ela tá muito, muito certinha Olha Muito, muito Bem feita Tá? E é isso, gente Não dá para fazer um teste de gripe com ela Porque ela não foi lavada Tá? Ela... Essa luva aqui, ela está à venda Se você quiser garantir a sua Eu vou deixar o link aqui embaixo Eu tenho um tamanho 9 E tenho também tamanho 10 Então, não perde tempo Entra na nossa loja aqui agora E compra a sua Tá certo, pessoal? Vamos lá E se você gostou do vídeo Não deixa de curtir, galera Se você não segue a gente no Instagram Corre lá Eu jogo no Go É o nosso Instagram Tá muito, muito legal E também se inscreve no canal, pessoal Não fica sem se inscrever Porque assim você não perde nada dos vídeos Tá bom, gente? Vejo vocês, então No próximo vídeo Tchau! Tchau!